Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo para vocês galera no vídeo de hoje eu estou trazendo uma unboxing muito interessante tá hoje nós vamos falar mais uma vez de fone Bluetooth eu estou falando do Waze Mobile Freedom 2 tá galera esse daqui é um fone que o primeiro contato na realidade que eu tive com esse fone aqui foi na lojas Centauro tá eu entrei na loja e vi a caixa desse fone achei muito bonita muito interessante a cor o design fui pesquisar um pouco mais sobre ele antes de comprar tá a Easy Mobile é uma empresa aí com sede não sei se ela é brasileira mas ela tem sede no Brasil e é uma empresa voltada a tecnologia para smartphones galera esse fabrica aí uma série de dispositivos para melhorar a experiência aí com o seu smartphone dentro da linha de produtos dele tem fone Bluetooth tem caixas de som Bluetooth tem powerbanks cabos e vários acessórios aí para melhorar a sua experiência com seu smartphone tá gostei muito desse fone achei uma 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 promoção muito interessante no site da Magazine Luiza tá a 179 reais esse fone Bluetooth aqui na Centauro ele tava 399 por aí você vai achar na faixa de 250 reais e a promoção da Magazine Luiza tava muito interessante e eu comprei esse fone já tava vendo lá e hoje eu vou fazer unboxing e mostrar alguns detalhes alguns detalhes dele dele para vocês tá então fone Bluetooth claro né é compatível aí com notebook tudo que você é tudo que tiver e conexão Bluetooth aqui tem algumas informações interessantes com a alta qualidade conexão sem fio de Bluetooth 4.1 até 10 metros de distância galera isolamento acústico esse fone tem estrutura em eixo microfone para chamadas baterias bateria recarregável economia de energia energia e entrada 3.5 milímetros o famoso P2 tá vamos abrir vamos mostrar algum detalhe alguns detalhes desse fone aqui para vocês que é um custo-benefício bem interessante bom aqui tiramos aqui a primeira parte né a parte da luva ele é impressionantemente lindo galera esse telefone fone eu gostei muito muito do design dele marrom tem na cor branca tem essa cor marrom e tem na cor preta também vou tirar essa essa parte aqui consegui tirar e aqui a gente tem o fone tá galera eu vou deixar aqui vamos ver o que tem a dentro da caixa manual cabo que acompanha 3.5 milímetros para conexão se você quiser conectar diretamente no seu celular em vez do Bluetooth cabo para carregar o seu fone tá bom galera aqui a gente tem um fone a estrutura dele é muito interessante de muita qualidade mesmo tá galera tem alguns detalhes aqui da haste totalmente metal aqui metal aqui é plástico aqui é metal tá tem a regulagem ok regulagem você pode regular conforme o tamanho da sua cabeça aqui tem o l e o r direita à esquerda em com as iniciais em inglês essa estrutura aqui em plástico e aqui é metal como eu disse para vocês o fone é impressionante é muito bonito tá escrito aqui eis mobile a qualidade do estofado é bem bem gostosa de tocar né de apertar galera ó é muito interessante muito bonito mesmo esse fone aqui galera muito show de bola mesmo e dá um destaque aí diferença diferenciado tá se apertando aqui o revestimento é bem interessante deve ser aí um couro sintético eu acredito que seja né aqui a gente tem a conexão para carregar o fone ok que deve ter um microfone aqui a gente tem conexão do cabo conexão 3.5 milímetros aqui é regulável né sei move aqui que ligar volume mais e volume menos é muito interessante que aqui tem um furinho deve ser o o ledzinho para quando para para informar que o fone está conectado está ligado tá muito interessante muito bonito esse fone claro que eu vou ter que utilizar ele durante um tempinho aí para ver a experiência de áudio dele depois eu vou trazer um outro outro vídeo aqui para vocês falando da qualidade de áudio que eu achei da qualidade da qualidade de áudio e se valeu aí o valor de 179 tá muita gente que comprou esse fone aí falou que pessoa pagou 250 falou que valeu muito a pena então 179 eu acredito que vai valer também pois eu vou fazer um teste legal com ele e trago um outro vídeo aqui informando aí o que eu achei da qualidade de áudio eu que gosto bastante de fones com com bastante grave né então vou dar uma escutada legal aí depois eu trago um outro vídeo para vocês beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem quiser adquirir vou deixar um link aqui na descrição com os melhores preços e se tiver na promoção eu vou atualizando aí para vocês aí no na descrição do vídeo até o próximo vídeo valeu e falou